Música Termina nesta sexta-feira, dia 12, a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e o sarampo. Devem ser vacinadas contra a chamada paralisia infantil, crianças de 6 meses de idade a 5 anos incompletos. Iniciada em 8 de novembro, a campanha já imunizou aproximadamente 9 milhões e 500 mil crianças, o que corresponde a 74,8% da meta pré-estabelecida. Contra o sarampo, 7 milhões e 300 mil crianças foram vacinadas, cerca de 66,9% do público-alvo. Já a vacinação contra o sarampo deve ser realizada em crianças de 1 ano de idade a 5 anos incompletos. Para vacinação completa e atualizada, os pais ou responsáveis devem levar o cartão de vacinação na hora de levar a criança ao posto de saúde. Para mais informações, acesse o site do Ministério da Saúde ou ligue gratuitamente para o Disque Saúde, número 136. De Brasília, Daniela Almeida. Música Música